Ah, olha só, estamos aqui hoje de novo. Acharam mesmo que eu tivesse sido demitida? Aí, tipo assim, eu até fui, só que eu dei uns tapa lá na produção, lá, entrei na porrada lá com eles, lá, e eles me deixaram voltar, né? Não foi porque eu sequestrei a mãe do produtor, não, 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 nada disso. Mas, enfim, o que será que vai acontecer nesse episódio maravilhoso de Largados e Pelados? Se você acha que, ai, não, peraí, aquela menina chata morreu no último episódio, né? Nossa, glória a Deus, glória a Deus, não gostava daquela menina? Olha o menino mimado, nossa, se ela não morresse, eu ia descer daqui de cima lá, e ele então tapa na tela morrer. Eu só desço mesmo, mas graças a Deus ela morreu. Ai, mas e agora, será que a T.T. vai encontrar o Thales, eles vão encontrar o Thales? Onde que tá aquele menino, gente? O menino tá sumindo, puta que pariu, hein? Ai, desculpa, gente, desculpa a palavra, opa, fui mal. Mas, enfim, se você está aqui pela primeira vez, caiu de avião aqui, você não sabe o que tá acontecendo, Largados e Pelados, é um reality show, onde pode sobreviver, sobreviver, olha só, meu português, gente. Pode sobreviver apenas um. Hum, quem será que vai sobreviver? O Jotinha, a T.T. ou o Thales, quem será o ganhador, hein? Hum, comente aí, vamos ver se vocês são bons de matemática. Quanto é 6 menos 2? Hum, eu não sei, acho que é 3, né? Deve ser 3, por aí. Ai, sei lá, gente, não me formei não, tá? Eu tava mentindo. Ai, eu nunca me formei, credo, nem quero. Mentira, vou voltar pra escola e estudar pra ficar inteligente. E é isso aí, vamos pras câmeras, produção. Thales, Thales, você não vai se ver o que aconteceu. Ai, ai, não bateu. Cuidado, eu encontrei a pipolha morta no chão. Pimpolha? Mas quem é a pipolha? Ah, aquela garota que você ia procurar. Ah, é verdade. Mas tipo assim, eu meio que tô perdido, sabe? Eu saí de lá, aí eu fui atrás de uma galinha de novo, porque eu achei uma galinha correndo por aí. Aí eu fui atrás dela e acabei ficando perdido aqui. Aí vim beber água nesse mar, só que tá salgada a água, sabe? O Jatinha tá lá com ela, ela tá no chão, morta. No chão? Ah, ainda bem que tá no chão, né? Mas a gente estivesse voando, aí eu ia sair correndo. Ela tá coberta de sangue. Ela tá coberta de sangue. Sangue, ela tá morta. Mas como? Foi animal? O que que aconteceu? Ela foi mordida? Eu não sei, eu tava andando pra procurar ela, porque a gente se dividiu. Aí eu encontrei um corpo no chão. Aí depois eu fui e gritou o Jatinha. Aí a gente foi, se encontrou, aí a gente viu o corpo da Pimpolha. Aí a gente ficou, eu fiquei apavorada. Nossa, coitada dessa menina. Ai, credo. Mas o que que será que aconteceu com ela? Será que foi aqueles bichos verdes? Você já viu aqueles bichos verdes que aparecem de noite? Eu vi, eu vi. Então, acho que será que foi algum deles que matou ela? Ai, caramba. Mas... Ai, eu não sei. Será que a gente vai atrás do Jatinha? Vamos lá atrás dele. Você decorou o caminho, né? Aham, eu não decorei. Ai, caramba. Mas eu sei lá, eu tô com medo de ir pra lá. Mas se o cara, a pessoa, o bicho que matou ela estiver lá ainda... Nossa, e o Jatinha já estiver morto também. E se estiver só nós dois, Tietê. Calma, calma. Você tá com essa espada? Eu tô com a minha espada. Então, ok. A gente vai lá e se aparecer um monstro que matou a Pimpolha, a gente tenta matar. Ah, tá bom. Então, mas é tipo assim, a Pimpolha... Quem era a Pimpolha mesmo? Será que vale a pena mesmo? É uma menina que o... Lógico que vale, né? A gente não pode deixar a menina lá, né? É, se o Jatinha pediu pra mim procurar ela, quer dizer que ele gosta dela. Ela tem alguma coisa com ela, assim, sei lá. Então, pra onde a gente vai? Me segue. Tá, vamos lá. Pronto, agora a gente enrolou. Dez, vinte segundos, trinta segundos. Ai, caraca. Onde é que tá aqueles dois, hein? Será que eles se perderam também? Eu já não aguento mais ficar do lado desse corpo. Tá me dando agonia já. Ai, caraca. Tá. Mas é que eu quero que matou a Pimpolha, hein? Por quê? Será que foi algum bicho mesmo? Ela não conseguiu, sei lá, se defender daqueles bichos que tem por aqui. E acabou passando mal, sei lá. Não sei. Caraca, hein? Ah, mano. E na hora dos outros chegar, da Teté e do Thales chegar. Será que a Teté se perdeu e não encontrou o carro? Vem, Teté. Vem. É por aqui? Vem. Vai. Meu Deus. Que que é isso? É a Pimpolha, cara. Meu Deus. Essa que é a Pimpolha? Eu não sei que é a Pimpolha. É. Ela que é a Pimpolha. Meu Deus, ela é bonita, né? É, é porque morreu. Você tá de olho na defuna, Thales. É claro que eu tô de olho no seu seco. Eu tô olhando pra você. Eu tô olhando a Teté ali também. Eu sou engraçado. Olha só. Praça enorme. Mas quanto sangue? Será que foi aqueles bichos verdes que mataram? É, é o que eu não sei. Sai de cima daí, Teté. Sai de cima dela, Teté. Ai. Meu Deus do céu. Não é louca? Parece que nunca viu um corpo e ele fica em cima. Ô, Thales, eu preciso de sua ajuda pra gente poder enterrar esse corpo. Ai, caramba. Por que que não joga ali no rio? Ninguém vai ver. Thales. Que? Você queria que a gente viesse isso com você? Ah, eu não. Mas eu conheço vocês. Tipo assim, vocês me conhecem. Tipo assim, eu não conheço ela. Então pra me jogar no rio, no Paraibe... Mas eu conheço ela. Ai, mas eu sei que eu conheço ela. É, ué. Eu também conheço ela aqui. Ai, caramba. Olha só. Eu não conheço, mas eu concordo com o Jotinha, né? É, ela concorda comigo. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? É só por aqui. Olha o que que é isso. Ô, Thales, é culpa sua, sabia? E uma coisa aqui dentro? Ô, vem cá. Foi eu que fiz isso aí. É, é... Sabe o que é culpa sua? Que ela morreu? Que ela veio atrás de você. Ela foi procurar você. Ela vai te procurar, Thales. Ela foi te procurar, mano. Ai, deixa eu chorar em paz. Ai, peraí. Ai, deixa eu chorar. Para de bater ele, Thales. Olha só. Fica quieta. Olha, eu vou pegar essas páras. Eu vou inventar essa garota. Eu vou inventar essa garota. Para, Thales! Eu vou inventar essa garota. Hum. Respeito. Olha, a Pimpolha, ela foi atrás de você. Para ver se ela te encontrava. Tá? Mas ela não me encontrou. É, mas ela não te encontrou. Mas você deveria pensar aqui. É que, do nada, tipo assim, eu estava pegando meus franguinhos lá, mexendo na folha de árvore. Do nada eu apareci lá perto de você. O que que aconteceu? Não lembro. Então, foi aquele bagulho lá do Birgibox. Aquele desafio lá. Se eu e a Tetê matasse um monstro que aparecia, sem a gente ver esse monstro, a gente conseguia fazer um pedido. E, na hora que eu pedi, eu pedi só para aparecer você. Só que a Pimpolha já tinha. E você esqueceu dela? É, eu esqueci dela. Então, você matou ela, não foi a culpa? Eu não matei ela. Porque se você tivesse pedido para ela, a culpa é sua. A culpa é sua. Porque se você tivesse, se você tivesse pego e ajudado ela. Eu sou culpado, não. E não tem. Eu te chamo na cara. Olha, se você não tivesse fugido a tarde de galho, eu sei lá. Eu não fugi, eu fiquei perdido. É tudo também diferente. Isso aí, se você não tivesse perdido. Sabe a Pimpolha? Ô, Tetê, vai aí. Eu tô estressado já. Se você tivesse... A Pimpolha virou um fantasma, Glantz. Tá dando conta da Tetê. Gente, pelo amor de Deus, deixa eu falar. Vamos fazer um velório decente, pelo menos, para ela? Peraí, deixa eu terminar o papo com esse aqui. Então, é tudo culpa sua. Se você não tivesse desaparecido... Ai, meu Deus do céu. Se você tivesse me chamada, ela diz que deseja ela aparecer. Ó, Tetê, você vai me matar, cara. Ai, ai. Ah, você vai me matar? Então, vem. Vem, vem. Cai pro fight. Chega, você em dois. Parou. Tu, eu tenho capoeira lá na terra, sabia? Lá onde eu morava. Mas você tá na terra, você tá cego. Isso aqui é terra, ó. Eu tô falando na terra firme, na cidade. Mas é firme, ó. Pula, ela não mexe, não. Isso aqui não é pula, pula. Meu Deus do céu. O burro sou eu, né? Que vão me perder até de uma galinha e me perco. Beleza, parabéns. Tipo assim, eu sou... Tipo assim, eu sou... Tipo assim, eu vou começar a discutir, né? A gente conversando, a gente também é hora aqui, ó. Conversando aqui. Conversando de noite, ó. Para que os bichos aparecerem lá, eu vou deixar tudo pra matar eles. Tá, Thales, olha só. Você vai ajudar a fazer o velho aí pra ela ou não? Ai, meu Deus. Tem que ser hoje mesmo. Você vai ou não, Thales? Tem que ser hoje. Ô, ô, Tetê, tchau, gente. Não, me espera. Mano, começa aí. Ai, meu Deus. Você tem que limpar isso aqui, ó. Tira esse sangue. Vai em cima, em cima, em cima. Em cima o quê? Ah, não, os monstros. Ah. Ai, ai. Você me deu uma espadada. Foi sem ter. Caraca, parece que essa aí eu prever quando a gente tá querendo fazer alguma coisa e vê esses monstros. Sumiu. Cadê? Ele sumiu, Thales. É o capeta. Que estranho. É o capeta que tá aqui, ó. Quando a gente aparece e some do nada? Só se tiver alguém. Só sei que, olha, vamos enterrar com a empolha, vai. Caraca, esse sangue tá empedrado aqui, não sai, não, ó. Tá, vem cá, ó. Vem cá. Ai. Pega a terra aí. Apareceu. Ai. Ai. Pronto. Pronto. Agora. Nossa, o tamanho do túmulo também, né? Parece que tá enterrando é o Thales aqui, não? Eu não, eu não. Tá curto, hein? Muito engraçado. Tá, eu poderia colocar o One Flooner aqui. Eu já tenho, eu peguei. Toma. Que triste. Sai aqui. Pronto. Eu tenho isso aqui também, ó. Eu peguei, eu fiz com madeira. Eterna... Eterna pimpulha. Ai, cadê a luz, cara? Deixa o like. É uma mensagem colaborosa, né? Deixa a vela aqui. Pronto. Eterna pimpulha. Não, já. Nem conheci ela, mas já não gostava dela também. Quê? É, porque, sei lá. Tá, Thales. Olha só, eu vou deitar aqui, tá? Eu vou dormir por aqui, depois a gente vai lá, volta pro nosso abrigo. Thales! Eu tenho peguei lá dentro, Tete. Eu tenho peguei lá dentro. Ai, ai. Ah, emprestava. Tete, assenta aí, Tete. Tete, volta lá pra cima, vai. Tete, ele nunca deixa a gente dormir lá com ele. Isso aí é ficar protegido. Então tá, vamos fazer um buraco aqui no chão e morar aqui dentro também. Ainda bem que eu me livrei daquela menina chata. Então, pelo menos, agora só falta livrar daquele chato do Thales e fazer o Jotinha se apaixonar por mim. Mas eu não sei como eu vou fazer isso. Mas eu vou pensar bastante como eu vou me livrar desse garoto. E conquistar o Jotinha. Porque aí se eu me livro do Thales, aí só fica eu e o Jotinha. Ai, ai. Eu vou conseguir ter o Jotinha a gostar de mim. Ele vai gostar de mim. Eu tenho certeza. E, completamente, tirar o Thales do meu caminho. Ai, caraca, que dor de cabeça. Nossa, essa luz do dia tá forte demais. Caraca. Ai, tem um tumor. Ai, é verdade. Eu tô do lado do tumor da pimpô. Caraca, eu dormi do lado, hein. Embaixo do chão ainda. Meu Deus do céu. Oi, Tete. O que é que eu me beijou e saio correndo? O que é que eu me beijou? Você não se tornou? O Taz, eu tô sem entender uma parada. O que é o Pescaral? Eu trouxe os peixes que ele vai nos comer. O que é que eu estou sem entender uma coisa? Mas deixa quieto, vai. Ah, você é burro mesmo, você não tem do nada? Por que ela não me beijou do nada? É, Ana... Quem te beijou? Hã? Nada não, eu tava sonhando, só era, foi sonho mesmo. Ah, então tá. Será que a pimpolha quer peixe? Deixa eu dar um beijo pra ela. Tá, mas eu vou citar de graça. Eu tenho pena da pimpolha. Você tem pena? Dá um pedaço de pena. Obrigado. Eu tenho pena dela, mano. Não, você também tem. Ela tem morrido. Olha, vamos jogar pena. Eu tenho pena dela. Ela morreu. Ei, muitas penas da pimpolha. Eu tenho pena por ela ter morrido, é sério. Muita pena, muita pena. Ai, caramba. Tá, tá, mas agora a gente tem que pensar em como a gente vai poder... Por que você tá me pescando? Sai! Tira a sua vara de mim, vai! Ai, credo. Ficou estranho. Eu vou lançar. Eu vou lançar. A gente tem que pensar, tem que descobrir como que a pimpolha morreu, o que causou a morte da pimpolha, e pensar agora como a gente tem que sair daqui, porque, né... Cadê a coisinha? Aquela lá, esqueci o nome dela. Sei lá, ela... Ela subiu pra lá, ela subiu pra lá. Eu acho que ela tá meio... Ah, ser um peixe desse seria bom, se me dá saber aí, né? Tá, mas... Ah, não, não gosto desse peixe não, é Pacu. Não gosto de Pacu, não. Ai, não é. Essa aqui no hoje, hein? Tá, mas... Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui, já é o peixe do pimpolha. Você vai ficar aí? Tá bom, então. Eu vou tomar um banho aqui, sei lá. Ai, ai. Agora eu não tô entendendo. Por que até terminei um beijo e saí correndo igual louca sem falar nada? Nem um bom dia! Ou será que é a forma da eu dar bom dia? Vai entender, hein? Esse povo é louco. Eu vou ficar aqui.